E aí gente, tranquilo? Hoje eu quero falar sobre a primeira semana das finais da PCS 6 Américas, o campeonato de PUBG que tá rolando agora na semana de gravação, a gente acabou de completar a primeira semana das finais, e eu quero dar um resumo do que aconteceu e falar um pouco das narrativas dos times e tal. Antes disso, eu vou explicar um pouquinho o formato, talvez para quem acompanhou por cima, quem não tá acompanhando muito, sabe muito bem de que se trata o torneio. A PCS é o PUBG Continental Series 6, a gente tá falando das Américas aqui, então participa tanto a América Latina, a gente aqui na South América, América do Sul, quanto a América do Norte, eles consideram uma região só. Para essas finais teve os qualificatórios, e a gente chegou aqui com as 16 melhores equipes, 6 equipes do top 6 de qualificatórios da América Latina, e 6 equipes da América do Norte. E aí as 4 restantes foram para o Last Chance, que eles chamam, que é como se fosse uma repescagem, e aí infelizmente, para a gente aqui BR e tal, de Latam como geral, as 4 equipes que passaram foram da América do Norte, foram a Dodge, a Sonics, a Notropic e a The Ramblers. Uma atenção aí para a Sonics, que é campeã atual do campeonato mundial do ano passado, ela ganhou como título aí de campeã mundial, e acabou se classificando na Last Chance, e a gente vai falar um pouco sobre isso, ela começou mal esse campeonato, mas depois tá aí no topo da tabela. O prize pool para esse campeonato é de 250 mil dólares, e aí entra mais uma questão de skins, se não me engano, 30% do valor líquido das skins vendidas durante o período é adicionado ao prize pool. O vencedor ganha 60 mil dólares, o segundo 35, tem a tabela aí aparecendo para vocês, mas as coisas mais importantes também, talvez não mais importantes, porque ganhar é sempre importante, né, vencer o título aqui, mas tem duas coisas que esse campeonato é importante, além da própria premiação dele, que são os pontos para o circuito do mundial, do Global Championship, que é o PGC. O primeiro colocado, por exemplo, ganha 450, então é bastante pontuação. E os principais jogadores da nossa região, aqui dos países, vão se qualificar para Nations Cup, vai ser como se fosse uma Copa do Mundo, assim, do PUBG, vai ter 16 países, e aí cada país vai ter uma... vai ser 16 times, e cada time vai representar um país, vai ser tipo a seleção do país, assim. O MVP de cada região, se não me engano, está meio que garantido, e aí o resto é por votação, vai ser escolhido, eu não tenho certeza como funciona, mas é importante porque os destaques dessas finais vão entrar para esse time que, pô, vão disputar, vão ganhar mais experiência lá fora, e também provavelmente vão ganhar mais beiranda também, que é sempre importante. E aí na questão de formato ainda, pontos, né, da pontuação. Cada kill vale um ponto, e aí tem a tabelinha de pontuação, de colocação, né, o primeiro lugar ganha 10 pontos, o segundo 6, e aí vai descendo o terceiro 5, quarto, quarto, até chegar no sétimo e o oitavo, que vale um ponto, e a partir do nono ao décimo sexto, não tem pontos de colocação. Então é sempre legal ter essa mistura aí, de pontos, tanto de colocação, quanto de kills. No Qualify da América do Norte, a Yahoo acabou ganhando, que é o time do Spark, né, nosso grande jogador aí, tem a tabelinha aí para vocês verem, a Big Bang Boom ficou em segundo, o Guadalajara Gáscanas em terceiro, e o United em quarto, e aí quinto e sexto, a Chutokil e a 300, na nossa qualificatória aqui da América do Sul, do Latam, a Cresce acabou ganhando, a 22 Esportes em segundo, o Trogloditas em terceiro, a KM Gaming em quarto, que é um time que não é brasileiro, é do Latam geral aqui, né, a Yellow Jackets, em quinto e em sexto, a Just Too Easy, que também é um time que não é brasileiro, são quatro times brasileiros, e dois da Latam aqui, né, como se fala espanhol, e aí o pessoal do Last Chance, eu já falei que é a Dodgers, a Sonics, a Notropic e a Ramblers, formando aí os 16 times que estão participando, e bom, falando um pouco das quedas também, a gente vai falar sobre as 15 primeiras quedas, vão ser, a competição são 30 quedas, 30 partidas, com dois final de semana, são seis dias, se é acessado o domingo, já foram três, desses dias, são 15, metade do campeonato já foi, e agora, se você está vendo, na semana da gravação, no final de semana, no dia 22, 23 e 24 de abril, vai ter os assistantes, 15 quedas, vão decidir aí os vencedores, no primeiro dia, nas quedas 1 a 5 ali, a gente teve um desempenho muito bom da 22, que eu acho que foi o time brasileiro ali, junto com a Yahoo, que mais se destacou, nos primeiros dias, a primeira queda, a Yahoo acabou caindo meio cedo, a 22 conseguiu um terceiro lugar, e aí o United ganhou, vocês estão vendo a tabelinha aí, de pontos, e o United teve uma boa partida, conseguiu 10 kills, e ia para o primeiro lugar, então 20 pontos por partida, é uma média muito boa, a Big Bang ficou em segundo, o Ramblas em terceiro, e a Yahoo ficou em quarto, essa questão que eu estou falando, por exemplo, a 22 ficou em terceiro na partida, mas vocês vão ver, o Match Leader Board, ela ficou em oitavo, porque o Match Leader Board, ele considera a pontuação total dos times, e não a colocação que eles ficaram nessa partida, então, por exemplo, a Big Bang Boom ficou com dois pontos de placement só, então eles ficaram ali na sexta posição, mas como eles pegaram 10 kills, eles ficaram em segundo no total do Match Leader Board, isso é uma coisa legal e importante de se notar, nessas tabelas que vão ser mostradas, e é a pontuação geral, não é necessariamente a posição que o time ficou, claro que tu ganhar uma posição alta, vai te ajudar a ter mais pontos de maneira geral, a queda 2, a gente teve uma safe que fechou na base, então é sempre aquela loucura de times rotando e tal, para ganhar espaço, para ganhar o melhor posicionamento logo no início, porque depois sempre fica um caos ali para atravessar, a gente teve um final bem intenso entre a 22 e a Notch, a Notchropic, e a 22 acabou ganhando, então a 22 abrindo o campeonato de maneira muito boa, terminou a outra partida em terceiro, só que eles tiveram poucas kills, e aqui eles conseguiram ganhar com 5 kills, ainda, tipo assim, não é um absurdo de kills, aí o Knight na partida passada pegou 10 kills, por exemplo, a Big Bang Boom também, mas pô, eles conseguiram a vitória, e aqui é interessante já ver o Match Linderboard, porque apesar da 22 ter ganhado, e ter conseguido os 10 pontos de placement, pela Notchropic ter mais kills que eles, ter 4 kills a mais, eles acabaram ficando empatados ali, e aí a tabela ali de Match Linderboard, ele considera mais ou menos quem tem mais kills, eles colocam em primeiro, então pela diferença de, apesar de eles terem empatado em pontos, pela Notchropic ter mais kills, eles ficaram em primeiro no Match Linderboard, só que a 22 foi muito bem ganhando 15 pontos aí, o pessoal fala que, tô conseguindo uma média de 10 a 12 pontos, foi repetido bastante vezes na transmissão, é isso, é uma média de vencedor, então eles tão indo muito bem. Na terceira partida, na queda 3, a gente teve também um desempenho muito bom da 22 de novo, pegando o top 2, aí a Rua acabou ganhando essa partida, também chegou muito forte no final, e um detalhe dessa partida da Rua, que eu achei muito massa, que eles, na transmissão eles mostram ali, com quantidade de dano, com quantidade de assistência, todas as estatísticas do pessoal durante a partida, e a Rua nessa partida, ela fez 49 granadas, foi das vitórias da lista, eu acho que foi a maior equipe que fez granadas, pelo menos as que ganharam, pode ser que tenha feito uma equipe, tenha feito mais, mas eles não acabaram não mostrando, porque ela não foi vencedora. Eles fizeram 23 smokes, 14 flashes, e 12 granadas de explosão, de conclusão, um absurdo, um absurdo, e eles ganharam a partida com 13 kills, estão ficando com 23 pontos, também uma ótima colocação, uma ótima quantidade de kills, e a 22, que ficou em segundo, na partida em si, ficou em terceiro, no match do derborde, com 11 pontos, conseguindo 5 kills, também conseguindo se manter, nessa briga aí, com a média de, acima de 10 pontos, né. Na quarta partida, é interessante ressaltar, que tipo, a Sonic, eu falei delas no início, lá, que eles acabaram se classificando, o last chance, então tipo, pegando a repescagem, mas é uma equipe forte, é a atual campeã do mundo, né, em 2021 eles ganharam, o Championship Series, eles não estavam indo muito bem, nesse início de campeonato, tanto que, eles terminam a quarta partida, com 8 pontos, vocês foram ver, foram ver, o leaderboard geral, ali, né, eles estão, lá embaixo, em 15º, penúltimo lugar, com apenas 8 pontos, sem nenhum ponto de placement, nenhum ponto de colocação, e só 8 kills, nessas 4 primeiras partidas, a gente vai voltar, nesse aí, rapidinho, porque não vai demorar muito tempo, para eles acordarem, a 22, na 4ª partida, ficou em 5º lugar, no jogo em si, e o final, ficou com a KM vs 300, a 300, e a 300, acabou ganhando o matching, eles ficaram com 19 pontos, então, uma ótima pontuação, né, eles conseguiram 10 kills ali, a Big Bang Boom, está apresentando, né, nessas partidas, um ótimo número de kills, principalmente, por pegar, essas 4 primeiras partidas, na primeira, eles fizeram 10 kills, na segunda, eles fizeram 7, na terceira, eles caíram um pouco, fizeram 4, mas na quarta partida, eles voltam, e fazem, de novo, 10 kills, então, eles estão com uma média de kills, apesar de não ganhar, de não ter ganho, nenhuma partida até agora, no overall, eles estão em primeiro, porque eles conseguiram, 31 kills nessas 4 partidas, que é bem impressionante, e aí, a gente chega, na quinta queda, na última queda, da sexta-feira, e cara, a Sonics, finalmente acorda, finalmente começa a jogar, tudo que eles conseguem, sabem, a gente tem um final de partida ali, entre a Trogloditas, a Sonics e a Akae, então, o pessoal aí, do Latam, chegou forte nessa partida, só que a Sonics, estava com um high ground, muito forte ali, essa partida, a gente já, já vim para Miramar, já está em Miramar, a Sonics, estava com um high ground, o pessoal da Trogloditas, que foi o time que ficou, os dois ali, na finaleira, eles estavam dentro de compound, só que a Sape fechou para fora deles, então eles tinham que se mexer, e aí, não tinha como, a Sonics tinha uma posição, muito, muito de vantagem, a Trogloditas tinha que sair, correndo no aberto, e a Sonics acabou ganhando, com 16 kills, fechando 26, 26 pontos, numa partida só, que é um absurdo, eles foram de 8 pontos, para 34, eles saíram, de 15 para 6, em uma partida só, é impressionante, e a gente fecha, o primeiro dia, com a Big Bang Boom, em primeiro, com 32 kills, 16 pontos de placement, total de 48, a 22, que se manteve, muito regular, nas posições delas, com 46 pontos, coladinho na Big Bang Boom, e a Ru, em terceiro, e a 300 em quarto, com um ponto de diferença, um campeonato bem pegado, a KM também, que foi o primeiro campeonato, final deles, se eu não me engano, eles estão indo muito bem, também, conseguindo manter, uma média legal, 18 kills, ficaram em quinto, a Crash, que é a campeã, ganharam, a qualificatória Latam, no primeiro dia, não conseguiram jogar muito bem, não conseguiram encaixar, muito bem o jogo, tanto que eles ficaram, em 15º, com só 11 pontos, mas no dia 2, eles vão ir melhor, a gente vai chegar nessa parte, agora em esse, no segundo dia, no sábado, a partida da queda 6 ali, a gente ainda, em Miramar, a BBB cai cedo, nessa partida, eles começam, morrendo rápido, relativamente rápidos, mas eles conseguem, 8 kills, então mesmo com a queda rápida, eles ainda se mantém, pontuando bastante, tanto que, eles caíram nisso, mas você vai ver o match, no letterboard, eles estão com 8 pontos, eles ficaram em quarto, colocado ali, só pela quantidade de kills, o final, teve Yahoo, e Sonics, mas a Sonics, de novo, estava melhor posicionada, eles começaram a encaixar, muito bem o jogo deles, em Miramar, e eles acabaram ganhando, e aí a gente vai ver, que a Sonics, acordou e está, um absurdo, eles acabaram fazendo, 18 pontos, nessa partida, você vai ver o, o overall match, né, o standings ali, geral, a Sonics, nessa sexta queda, já está em segundo lugar, só 4 pontinhos, atrás da Big Bang Boom, e lembrando, que duas partidas atrás, eles estavam em 15º, com 8 pontos, agora, na sexta queda, eles estão com 52, realmente um absurdo, o Kiki, duas partidas bem colocadas, né, duas partidas muito fodas, que a gente sobe, nessa tabela aí, do campeonato, que é super puxado, super concorrido ali, e falando, continuando, nesse tema, da Sonics, eles chegam muito forte, na final da sétima queda, também, junto com a BBB, a final de partida, ali, as duas equipes que sobram, é eles, e a Sonics, ganha, três partidas seguidas, a última partida da sexta-feira, e as duas primeiras partidas do sábado, começando assim, porra, não tem início melhor, de um segundo dia de campeonato, se tu ganhar as duas partidas, né, e o mais interessante, é que mesmo, o BBB, o BBB ficou em segundo, tem um match, no leaderboard aí, pra vocês verem, mas eles conseguiram 11 kills, uma quantidade de kills muito alta, a BBB consegue manter, uma média de kills muito alta, durante o campeonato, e eles ficaram com mais pontos, que a Sonics, e as minhas a Sonics ganhando, só que ainda assim, pô, 5 kills, 10 pontos de placement, 15 pontos, é uma ótima média, a gente tá falando dessa média, de 10, 12, a 22 também consegue, uma média legal, nessa partida, eles ficam em terceiro, e aí, no quarto, no geral, conseguindo 11 pontos, e se a gente vai ver a tabela geral, a gente vê que, mesmo que a Sonics, ganhando a partida, pela BBB, ter conseguido, essa quantidade enorme de kills, eles aumentam a diferença, né, na queda 6, a gente tinha 4 pontos de diferença, do primeiro pro segundo, agora, eles aumentaram pra 6, e a Sonics, tá ganhando 3 partidas seguidas, tá ligado, esse é um absurdo, só que tu vai ver, a BBB tem 51 kills, e o time que tem mais kills, depois deles, é a Yahoo com 40, então eles tem 11 kills, acima do próximo time, é um bagulho, muito absurdo, eu acho que vale destaque, também, nesse ponto, pra 22, que tirando a Just Too Easy, que tá em último lá, não tô tendo campeonato muito bom até agora, a 22 é o único time, que tem mais pontos de placement, mais pontos de colocação, do que de kills, é um pontinho, é um pontinho, só que tá mostrando, o quão consistente eles são, sabe, eles tem a mesma quantidade de pontos, de placement, que a Sonics, que ganhou 3 partidas, então eles estão indo muito bem, apesar de ter ganhado uma partida só, e a kills, eles tem um pouquinho menos de kills ali, então essa é a diferença, mas eles estão tendo o campeonato até agora, muito regular, e isso tá impactando bastante na tabela, na pontuação deles, na queda 8, a gente tem de novo a Sonics chegando, no final da partida, mas dessa vez a United ganha, consegue levar a melhor deles, com 10 kills, e fechando a partida com 20 kills, 20 pontos, uma quantidade muito maneira de pontos, e essa partida, na terceira partida do sábado, o Tio Goulton, o jogador aí da Sonics, alcança a marca de 400 kills, na PCS barra SL, se não me engano foi o primeiro jogador a alcançar essa marca, então porra, maneiríssimo, o cara é um monstro, o apelido dele é Robozão, o pessoal do transmissão chama ele assim, então porra, o cara é um monstro, o cara é um absurdo, e essa partida 8, inclusive, não foi muito boa, muito boa pra BBB, que acabou saindo bem no início, sem pontuação de placement, e com 2 killzinhas só, então eles pontuaram 2, eles tinham uma diferença de 6, se vocês se lembram, e a Sonics, mesmo ficando ali na, eles mesmo ficando não, mesmo não ganhando, eles ficaram em segundo, então 6 pontos de placement, com 5 de kills, eles conseguiram 11 pontos no total, e aí se a gente vai ver a tabela geral, eles ultrapassam a BBB, aqui começa a reinar supremo a Sonics, na terceira partida, do sábado, na oitava partida no geral. A nona queda, a penúltima partida do sábado, a gente volta para Angel, tem uma partida bem pegada, tem um wipe, e eu acho que vale a pena, o pessoal conferir, um wipe de granada, que a Crash faz, o VHZ faz, é um absurdo, a Crash chega sozinha, nessa final de safe, dentro da safe, obviamente, tem outras equipes, mas é a equipe melhor posicionada, e eles conseguem ganhar, bem tranquilo, assim, de forma dominante, essa queda, com várias granadas, eles pegam bastante kills, nesse final, fica a Sonics e Crash, como as duas últimas equipes, mas a Crash tinha mais gente, tinha melhor posicionada, e eles conseguem ganhar, essa partida, com 14 kills, que é uma ótima quantidade, de kills, é uma ótima quantidade, de números, eles fecham a partida, com 24 pontos, um absurdo, um absurdo, a Sonics ainda apontou, os 11 deles, que a gente está falando de novo, média de campeão, 10 a 12 pontos, a Sonics, mesmo conseguindo menos kills, está chegando, em todas as finais, de jogo, aqui basicamente, as 5 partidas seguidas, que eles chegam, entre os top 2, 3 delas, eles ganharam, então, pô, é uma quantidade absurda, de pontos, que eles estão acumulando, e se vocês acharam, que só a Sonics, ganharia 2 vezes seguidas, vocês estavam enganados, porque a Crash, na décima partida, na décima queda, chega muito bem, no final, eles chegam completos, e bem posicionados, no final de partida, eles e a Trogoditas, ficam ali, no, como equipe sextante, a Trogoditas, estava tretando, com outra equipe, e eles estavam, porra, mal posicionados, estavam no morro ali, na montanha, a Crash chega por trás, e consegue ganhar, essa partida, de forma até, mais tranquila, com 8 kills, então, pô, a gente estava falando da Sonics, que saiu de 8, foi para 50 e poucos, em duas partidas, a Crash consegue, uma coisa similar aqui, eles ganham 41 pontos, em duas partidas, por isso que, eles sobem para caramba, na tabela, você vai ver, a tabela geral, do dia 3, como a gente termina, no sábado, a gente termina, com a Sonics em primeiro, com 97 pontos, a BBB em segundo, com 94, mas, a Crash subiu muito, a Crash subiu muito, então, você vai ver, o início do campeonato, que eles têm, o primeiro dia, que não encaixou muito bem, nesse segundo dia, não sei o que eles fizeram, não sei o que eles mudaram, mas, deu muito certo, eles conseguem terminar, o dia em quarto, com 72 pontos, um pontinho só atrás, da Yahoo, com 73, e no primeiro dia do domingo, na queda 11, as equipes, que estavam no topo da tabela, não começaram muito bem, a Crash foi eliminada cedo, não cedo, mas, com poucos pontos, eles ficaram, com um ponto de placement, mais 100 kills, a Yahoo, não conseguiu muito pontos, a M22, não conseguiu muito pontos, a BBB, que estava em segundo até agora, não conseguiu muito pontos, e quem se aproveitou disso, foi a Sonics, que chegou mais uma vez, a final, contra a 300, a 300, acabou ganhando, a Sonics, estavam em uma situação complicada, eles acabaram explodindo, o carro que eles estavam perto, e se matando, para não dar os pontos, e as kills, para 300, para a 300, mas, é interessante que, a 300 fez uma puta partida, 8 kills, em primeiro lugar, 18 pontos, mas a Sonics, teve 12 kills, ficou em segundo, com 6 pontos, então, se tu vai ver o match, da board, eles ainda estão em primeiro, aparecendo, apesar de empatar os pontos, ali, uma coisa curiosa, que aconteceu lá no início, da segunda partida, eu acho, mas quem tem mais kills, eles acabaram, eles acabam favorecendo, nesse desempate, então, a Sonics, a partir daqui, começa a disparar na tabela, a gente vê que a Sonics, abre 20 pontos, de vantagem já, uma coisa que estava, super pegada, super brigada ali, 4 pontos, 7 pontos, agora tem 20 pontos, e aí, fica complicado, e aí, começa a ficar complicado, para o pessoal, a gente vê que a Crash, e a Rú, saem do top 4, e entra a United, e a 300 por enquanto, na décima segunda queda, a gente tem o final de partida, ali, entre Gas, STK, a Shoot 2 Kill, e a United, a Gas, acaba dominando, esse final de partida, eles estão bem posicionados, eles ganham a partida, com 10 kills, pontuando bastante, eles conseguem, uma pontuação de 20, 10 kills, mais o placement, de 20, a Shoot 2 Kill, fica em segundo, e a gente vê que, de novo, a Big Bang, não consegue pontuar, muita coisa, eles ficam com 18 pontos, só que, felizmente para eles, eles ficam com a mesma pontuação, que a Sonics, a mesma quantidade de kills, a mesma quantidade de tudo, e a Sonics, também, acaba não pontuando muito, o que é bom, para o campeonato em si, para ele ficar, uma coisa mais, mais pegada, até o final, para não ficar aquele time, que dispara, e a gente, meio que já sabe, quem ganha, não, está sendo decidido, até a última partida, mas, continua, esses 20 pontos, de diferença, entre o primeiro, e o segundo colocado, mas, isso tudo, não dura muito, porque na décima, terceira partida, a Sonics, chega no final, contra a Goditas, e a Yahoo, mas, acaba ganhando, com todo mundo vivo, uma vitória bem dominante, e 9 kills, então, o que a gente estava falando, de não ter conseguido, ir muito bem, nesse último dia, a gente veio, meio que ver um apagão, assim, se é que dá para falar, apagão, da Big Bang, nos dois primeiros dias, elas foram muito bens, eles foram muito bens, conseguindo manter, um nível de kill, muito alto, pontuando bastante, aquela média, de 10, 12, 10 kills, por quase todas as partidas, a gente vê que, nas três primeiras partidas, eles não conseguiram fazer, 10 pontos, em cada partida, sabe, não conseguiram passar disso, quem está se aproveitando disso, é a Sonics, e consegue ganhar, essa partida, com 9 kills, ficando um total, de 19 pontos, a Yahoo vai muito bem, nessa partida também, esse terceiro dia, foi bom para eles, eles conseguiram, 12 kills, então, mesmo ficando em segundo, eles conseguiram, um pontinho a menos, que a Sonics só, eles ficaram com 18, se a gente vai ver, o overall standings, a gente vê que a Sonics, abriu bastante pontos, bastante pontos, eles estão com 35 pontos, na frente agora, mas, a diferença, que está rolando, é o pessoal, buscando a Big Bang, a Big Bang, estava bem tranquila, em segundo, nos últimos tempos, nos últimos dias, mas, a gente vê que, o pessoal está chegando, está acumulando, e na partida 13, a Yahoo, fica só a 10 pontinho deles, um pontinho só, na frente da United, na décima quarta queda, a gente volta para a Miramar, e a BBB e a 300, a 300, que estavam bem nas tabelas, até agora, a 300 caiu um pouquinho, mas ainda estava no topo ali, estava em quinto, eles caem logo cedo, desse início, o terceiro dia de campeonato, no domingo, não foi um bom dia para a BBB, a gente vê que, a produção deles caiu bastante, só que, não foi só eles, a Sonics caiu em sétimo, também, nessa partida, e não conseguiu pontuar muito, eles ficaram com, seis pontinhos só, conseguiram cinco kills, quem se aproveitou disso, foi a Yahoo, a Yahoo, foi até o final, junto, com a, com a United, a Yahoo acabou ganhando, porque ele tinha uma posição melhor, a United teve que descer, para cima deles, mas a United, tinha 14 kills, eles pegaram uma quantidade, absurda de kills, e mesmo a Yahoo ganhando, vocês estão vendo o match de derrubor, aí, eles ficaram seis pontos atrás, da United, agora, a gente investe totalmente, nessa tabela, a Sonics construiu em primeiro, disparado em primeiro, mas agora, a United está em segundo, com 116, e a Yahoo continua em terceiro, só que agora, cinco pontos de diferença só, do segundo colocado, que é a United, e a BBB, acaba caindo para terceiro, e um time, que está subindo assim, pelas pontas, pela beirinha, que a gente não estava dando muita atenção, é a Gascans, que começou, o dia, em oitavo lugar, com 63 pontos, e ele vai chegando, na quarta queda, em quinto, com 94, então, eles estão tendo, um bom terceiro dia, e falando neles, eles acabam ganhando, a última partida dessa semana, a 15ª queda, a última partida do domingo, eles acabam ganhando, com 7 kills, então, eles fazem uma partida, muito boa, o terceiro dia, muito espetacular para eles, vamos no final, se tu tem pouco tempo, se você ver esse vídeo aqui, porque não teve tempo, de assistir as partidas, e tem tempo para ver, uma ou outra partida, e eu aconselho, ver o final dessa 5ª queda, dessa 15ª queda, porque a gente está em Miravar, a fase, a safe, fechou dentro de um impala, então, dentro da cidade, é uma loucura, o pessoal fica até o final, dentro das casas, cuidando o máximo possível, os ângulos ali, e a gente chegou, na fase 9, com 7 times, normalmente, a gente chega nessa fase, com 2 ou 3, então, foi uma loucura, esse final de partida, demorou muito tempo, o pessoal morrer, mas quando começou a morrer, a agorizada, morreu de uma forma, muito massa, eu aconselho, quem não viu, quem não conseguiu ver, esse final de partida, abre a transmissão lá, coloca direto aqui, porque vale a pena, e a Gaskins, acaba ganhando dash 2 kills, ficou as duas no final, ali, com 7 kills, fazendo 17 pontos, e aí, a gente termina, essa primeira semana, as 15 quedas, com essa tabela, que vocês estão vendo aí, a Sonics, continua em primeiro, com quase 30 pontos, de diferença, do segundo colocado, mas aí, a Ru, conseguiu estabilizar, depois de um primeiro, do segundo dia ali, mais ou menos, não muito bom, e o Spartan, falou sobre isso no Twitter, mas pô, o dia, talvez que eles não estão muito bem, eles ainda estão em segundo, com 124 pontos, aí, o United, acaba em terceiro, nessa primeira semana, com 116 pontos, e agora, a Gaskins, assume a quarta colocação, a Big Bang Boom, não teve um terceiro dia bom, eles caem de segundo, para quinto, ainda é uma ótima colocação, quinto é uma boa colocação, eles estão perto ainda, desse top 3 ali, basicamente, mas, eles não conseguiram pontuar, e a 22, se mantém, a 22 começou, o primeiro dia ali, no top 3, top 4, não conseguiu pontuar muito, nos dois dias seguintes, mas, eles ainda estão fazendo, um campeonato, bem consistente, a Crash, também, está em nono ali, com 80 pontos, mas, a gente viu, que eles conseguiram fazer, 40 e poucos pontos, em duas partidas, se eles fazem 40 pontos agora, eles vão para 120, por exemplo, e colam na Yahoo, então, tem 15 quedas ainda, tem muita coisa, para acontecer, a gente vai voltar, nesse quadro, na semana que vem, quando tiver, a fase completa, e vamos ver, o que acontece, mas, é um campeonato, está bem puxado, a Sonics conseguiu, disparar um pouquinho, na liderança, mas, tem muito jogo pela frente, espero que vocês tenham curtido, desse quadro gente, eu quero começar a trazer, mais coisas, de esportes, que é um conteúdo, que eu acho muito maneiro, é um mundo, que eu acho muito maneiro, espero que vocês gostem também, que tenham se divertido, faltou alguma informação, tem alguma coisa, que vocês gostariam de saber, alguma tabela, alguma estatística, que vocês gostariam que eu trouxesse, na semana que vem, comentem aí, que a gente pode ver, o que pode fazer, final de semana agora, quem está vendo, na semana de, de publicação de vídeo, assistam a transmissão, vão ser 15 jogos, muito pegados, se você sabe, no domingo, é só vocês entrarem, na Twitch do PubD, ou no Youtube, pode ver em inglês, se preferir, tem o PubD BR, com a transmissão, do pessoal, que é bem maneiro, o Canedo e o Neves, são os narradores, e aí tem os comentaristas, o Livanzito, o Relém e a Afrodite, uma transição bem divertida, bem descontraída, aconselho a todo mundo, que dá uma olhada, principalmente no domingo, eu acho que, eu imagino que vai ficar, vai ficar para o último dia, para ser decidido mesmo, sabe, eu confio que vai ficar, mesmo com a Sonics, indo tão bem assim, eu acho que a gente vai ter, um campeonato bem puxado, até o final, beleza, não se esqueça de se inscrever no canal, e até a próxima, um abraço. E aí E aí Tchau, tchau.